Oi, oi gente, tudo bom? Hoje é terça-feira e hoje eu vou ensinar a como fazer uma maquiagem colorida. Claro que eu fiz uma maquiagem azul, mas tu pode fazer verde, rosa no lugar do azul, tá bom? Eu usei do branco até o azul, tu pode, sei lá, do branco até o roxo, até o rosa. E é muito facinho, mas tu quer aprender como fazer? Bom gente, então vamos começar com a pele. A pele eu vou fazer primeiro, depois a pele, só que hoje pra não ficar igual. Vamos fazer a pele antes. Eu vou usar os mesmos produtos, tá gente? Eu vou usar primeiro a base da pele. Pra quem não viu a maquiagem, gente, o link vai estar aqui embaixo, tá? Então aqui eu vou passar a base. Eu adoro explicador. Se tu quiser pode passar a esponjinha, gente, ou o pincel da base, mas eu prefiro passar com o dedo mesmo. Gente, uma dica também é te passar também aqui ó, na pálpebra, porque ajuda a fixar depois a hora da sombra. Se tu quiser que essa maquiagem dure bastante, tu pode passar um primer no rosto e depois no olho. Gente, essa maquiagem, ela é mais, tipo, ela é mais elaborada, porque a pele que fiz ontem, ela é só passar uma sombrinha, você deixa de espumar essas coisas. Agora eu vou passar o corretivo, que é o mesmo de ontem também, que ele é só o corretivo em um só e espumar também. E eu, hoje, ontem eu espalei com o dedo, mas hoje eu vou espalhar com a esponjinha mesmo, tá vendo? E ele é da Avon, tá? E vamos lá. Bom, gente, depois do corretivo, então, a gente vai passar o pó. O pó vai ser a mesma coisa de ontem, no da Vult, e eu vou passar primeiro com a esponjinha e a mesma coisa depois eu vou espalhar com o pincel. Aí agora eu venho com o pincel de pó e só espalho. Bom, gente, agora eu vou passar o blush. E o blush que eu vou usar é da paletinha da Fenza, da mesma paletinha que eu usei ontem. Então, hoje eu vou usar esse penceguinho, que foi o mesmo que eu usei pra ir pra escola, ó. É esse aqui, que é aquela maquiagem pra ir pra escola. Então eu pego com o outro com o pincel mais pontinho e faço uma maquiagem. Bom, depois do blush, aí sim, a gente vai pra área dos olhos agora. Pra área dos olhos, eu vou usar duas cores de azul, eu vou usar duas paletas, tu pode usar a paleta que tu gostar mais, tá bom? Eu vou usar uma cor mais fraca e uma mais forte. O primeiro que eu vou usar agora vai ser esse aqui. Vou pegar, eu vou passar ele com o pincel de aplicado na nossa roupa. E eu vou usar esse aqui, que é o pincel da Velas. Ó, esse aqui que vocês vão dar pra ver, que a gente vai ver, que a gente vai ver, que a gente vai usar. Claro que tu não precisa usar azul, tu pode usar verde, rosa, roxo, no lugar de ser azul, tá bom? Então eu vou pegar aqui e vou passar ele com toda a minha pálpebra. Bom, gente, eu passei o azul e antes de continuar eu vou fazer pegar um durex. Pode pegar um durex pra pegar e fazer aquele truquezinho do, sabe, do delineado vertinho. Então tu bota assim, ó, daqui até a tua sobrancelha. Sabe o que vocês vão fazer? Mas tu bota do teu, acima dos teus cílios, quando começa os cílios de baixo, até a tua sobrancelha. Aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a sombra mais forte, que eu falei, que a gente vai usar azul. Agora tu pega outra paleta, que eu vou usar essa aqui da Jasmine, que pega por cima da minha sobrancelha, tá, gente? Vou usar essa aqui da Jasmine e eu vou usar esse azulzinho aqui, ó. Tem que ser o mais forte. A hora que a gente fazer, eu coloco aqui, tem que ser sempre mais forte, tá, gente? E eu vou usar esse aqui. Aí a gente pega o teu azul e passa só na bordinha aqui, ó. Só a minha. Aí agora sim a gente vai pegar o pincel de esfumar, que eu vou usar. Aliás, eu vou usar esse aqui, que ele é tipo um normalzinho. Vou pegar e vou pegar e vou trazer assim no meu côncavo até a... E o que que você vai fazer agora? Agora tu vai pegar um pincel de aplicar sombra e vai pegar uma pérola. Por quê? Porque daí vai dar um contraste. Pé é tipo branco, puxado por pérola, aqui dessa paleta da Jasmine, que ele é branquinho assim, ó. E vou passar aqui, ó. E aí tu vai pegar de novo com o azul mais forte e vai esfumando. Olha, fica tão bonitinho o branquinho, o azul franquinho até o azul forte. Eu adoro esse aqui no meu côncavo. E aí tu vai pegar de novo o branquinho pra aplicar no pão alto. É super legal o resultado. Então, assim fica. Agora eu vou pegar o delineador da Avon. Gente, esse vídeo vai ser mais comprido que o outro de ontem, porque esse aqui tem esfumar e tal. Esse aqui é bem mais demoradinho. E eu vou pegar, tu pode pegar em gel. O que tu quiser. Aí eu vou pegar, eu vou dar um tracinho. Gente, bem fininho, tá? Porque se tu fizer grosso, nem vai ver o que tu esfumou, né? Bem fininho, ó, gente. Nem parece que eu tô com o delineador, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o treinado gatinho. Pra ficar bem bonitinha essa nossa maquiagem. Então a gente vai pegar. Com a ajuda do durex, que eu vou utilizar, é muito mais fácil de fazer a hora do delineador gatinho. Tu pega, continua o teu delineador, teu delineador, até aqui em cima. Então, gente, então, assim ficou o nosso delineador. Se tu quiser, tu pode fazer mais grosso. Eu não gosto do delineador muito grosso quando eu esfumo, porque... Como o meu olho é muito pequeno, não vai dar pra ver a sombra, sabe? Mas se o meu olho for grande, tu pode já fazer um delineador bem grossinho. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai passar o nosso lápis de olho na linha da água. Pra cobrir tudo e deixar bem bonitinho. Eu acho muito lindo. Porque eu vou usar o da Avon Color Trade. Gente, faz tudo que eu sou um da Avon. Mas, vamos lá. Depois do 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 de olho, se a gente vai pro rímel, eu vou usar dois. Porque eu vou usar esse da Nicola Sal, que ele alonga bem. E esse aqui deixa um volume muito legal, que é da Louis Anson. Só que ele, tipo, ele é bem ruim. Só que ele deixa um volume tão bom. Eu vou passar agora o rímel, só que antes eu vou usar o Curvex. Gente, eu amo Curvex. Se tu não gosta, tu muda. Aí eu vou passar nos cílios. E passo uma camada apenas. Bom, gente, então eu vou passar agora esse aqui. E agora, a gente vai tirar o nosso durex micropólio. E no caso, o meu delinhado ficou bem fininho. Bom, gente. Eu já passei aqui. Eu retoquei o delinhado. Porque ele ficou muito fino. Se tu não quiser, tu não precisa retocar. E aqui tinha caído uma sombra. Eu só peguei o cotonete sequinho mesmo. Eu só fiz assim, ó. E saiu tudo, tá? Mas então agora, vamos pra parte do batom. Eu vou usar esse aqui da Avon Color Trend. O nome dele é Tutti Frutti. Ele é assim, ó. Tipo, ele é um rosinha bem fraquinho, gente. Ele é muito bonitinho. E eu vou passar em todos... Em toda boca, né? Se tu passar um vermelho, tipo, vai ficar muito extravagante. Mas também tu pode passar. E aí, o batom é o que tu quiser. Eu vou passar esse aqui. Bom, gente. Deixando bem claro. Se tu não gosta, como você pode fazer. Qualquer coisa. Arrumar. Pintar. O que tu quiser. Eu gosto só de... De passar, assim, um pouquinho, ó. O... A escovinha. Desses pincéis aqui. E eu acho que fica super legal. Tu também pode passar esse pincel aqui. Que ele vem também. Esse pincel. E aí, tu pode também escovar. Se tu não sei. Tu pode pintar, gente. Tu pode retocar. Como que tu quiser. Tá bom? Bom, gente. Então, esse hoje já tá pronto. E esse foi o resultado da maquiagem. Ficou super bonitinha. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Então, já volto pra mostrar como é que ficou o resultado final. Bom, gente. Esse foi o resultado. Eu simplesmente amei essa maquiagem. Eu decidi. Eu decidi. Espero que vocês façam na sua casa, gente. Faz essa maquiagem, por favor. Com certeza é bem fácil de fazer essa maquiagem, pegar o azul, esfumar e passar o branquinho. É bem fácil, né? E essa foi a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra me ajudar. Se inscrever no canal. E o canal vai ter vídeo todo dia por uma semana. Então, beijão. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma